A inadimplência de contribuintes resultou na perda de 3 bilhões e 300 milhões de reais nos primeiros nove meses do ano para os cofres públicos. A arrecadação do governo em setembro ficou 7% menor que no mesmo período do ano passado. O total acumulado do ano da arrecadação de impostos e contribuições federais chegou a 483 bilhões de reais. Ainda assim, 11% menor se comparado ao mesmo período do ano passado. Isso decorre principalmente de fatores que já vêm ocorrendo ao longo do ano. O cenário econômico é diferente ainda, apesar de haver recuperação, ainda é diferente de setembro do ano passado. Nós tivemos de desonerações também um valor de cerca de 2 bilhões em relação a setembro do ano passado, o dia cresce. E nós tivemos também, em setembro do ano passado, um valor atípico de arrecadação referente ao imposto de renda da pessoa física por conta de venda de participação acionária de empresas de 655 milhões. Esse conjunto, a conjugação desses fatores, influenciou a arrecadação, influenciou o resultado da arrecadação de setembro. Os técnicos da Receita também detalharam a medida anunciada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, que recolhe 2% de IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, do capital estrangeiro que entrar no país. Essa cobrança será feita sobre as aplicações de renda fixa e também a Bolsa de Valores. O governo espera uma arrecadação de 4 bilhões de reais por ano. Os técnicos não definiram prazo sobre quando será o início do reflexo dessa medida, mas, de acordo com o Ministério da Fazenda, não deve acontecer antes do fim do ano. Esse valor de 2% incide sobre essas operações, desses ingressos de moeda estrangeira. Então, ele tem um potencial. Se não houvesse nenhuma redução desses ingressos, o que o governo não quer, porque a medida é destinada efetivamente a reduzir o ingresso desse capital especulativo. Então, se não houvesse nenhum ingresso, haveria um potencial máximo, digamos assim, de aumento do IOF. Na medida que houver uma redução desses ingressos, nós teríamos uma redução desse montante estimado de imposto.